Aí Fica de pé e encosta a mão Mais de lado Encosta pra lá e empurra a mão assim Quando ele estiver se empurrando Aí Joga a outra mão na cintura ali Isso aí Ótimo E corre o vovô aqui assim Cai um pouquinho Aí Vai virar notícia aqui em Santa Maria Pelo menos na boca desses meninos aí Certinho, mãe? Tchau 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 Tchau